o tempo de fartura pessoa é outra coisa né quando chega a chuva para gente passar desenvolve é outra coisa é fácil tudo para gente quero compartilhar com vocês que eu estou fazendo a propriedade né para baixar um custo da produção dos ovinhos e praticamente sem gastar né e a maneira que eu tô utilizando o pessoal do confinamento dessa vez é fazendo né não confinamento intensivo mas vamos fazer sim o semi-confinamento né que consiste em soltar os animais durante boa parte do dia e a tarde né no curso lá quando eles chegam para dormir à noite eles vão ter o sal mineral vão ter um complemento com um concentrado né e se precisar a gente complementar alimentação com um pouquinho de milho no caso silage de milho ou capinhaçu né mas portar em temporada é verde os animais não eles não comem mais o capinhaçu né por enquanto eu quero compartilhar com vocês uma área que eu estou utilizando aqui e a passagem que eu tô utilizando para fazer esse é confinamento né a solta se você já é novo por aqui né eu peço a você que se inscreva no nosso canal acompanhando todos os próximos vídeos a gente traz bastante contador para vocês toda semana aí aqui nós temos uma vasta borregada que tem que estar nesse nesse lote aqui ó do mestiço ao dorp e ao santo inês você percebe que a borregada toda nova borregada aqui né de 80 dias 90 e já temos alguns borregos aqui já com 100 dias né que algumas borregas mais mais velhas já ó tudo brilhando tá vendo e a pastagem que eu tô utilizando aqui pessoal nesse manejo é são duas pastagens né quem chama de grama a primeira é ali em cima que a grama chifton e essa parte que eles estão que eles gostam bastante é a grama pangola que a gente chamamos aqui né aqui por aqui um santo inês arrumado vendo hoje mesmo separei aqui 18 animais já para incorporar nesse confinamento então aqui praticamente é custo zero né aqui nessa pastagem aqui uma medicaçãozinha para você precisar né uma diarreiazinha né uma verminose mas nessa nessa altura de pastagem aqui né soltando já mais tarde um pouquinho já com sol quente né é para dar verminose fica mais difícil né mas sempre tem que estar de olho nessas questões a pastagem está muito bonita só não está mais bonita porque o gado também está começando a passar essa área aqui né durante a noite estou fazendo isso né durante o dia coloca os carneiros e a noite coloca o gado e mostrar mais para vocês aqui um pouco da borregada essa mais peça aqui é uma borregada mais velha já que tem apartado até uns mais ou menos um mês né que eu compartei é a borregada top de linha mais para frente aqui deve ter outra borregada assim está um despeço com as ovelhas né pastagem está com acima de 50 centímetros da altura né e aqui eles comem tudo viu você continua lá tem mais aqui aqui o rebanho de ovelhas também que é para descarte né para esse bolo também aqui já é uma grama aqui é um pouco de gama tisto você percebe que uma parte da grama tisto uma parte na grama pangola e assim vai levando né olha que maravilhosa todo mundo comendo castanha que lindo né gordinho olha alimento e mais 100 dias já deu aquela borrega ali ó a dor pizinho que luxo né até as ovelhas velhas pessoal essa aqui é uma ovelha que quase foi na seca né essa aqui aquela ali ó e tá aqui né e eu não ia soltar não porque você veja bem os borregos tá querendo surfar as orelhas né é perigoso até pegar mas eu preciso é preferível deixar aqui com as borregas do que eu quero deixar no curso lá né porque não tá comendo a comida é que a gente coloca né mamarão cidade milho aí então eu vou soltar né aqui eu tô pretendendo fazer depois um mas um piquete né dividir essa área em duas também para facilitar esse manejo né colocar dois dois votos e mais separado para não misturar a gente vai trabalhando com as pessoas que tem né olha aqui tá mais bonito ainda e aqui mesmo estamos por aí eu já já usado já aí os que inclusive eu coloquei até para venda aqui é um deles nossa presenha olha que bonita top ó chega tá liso olha que boi arrumada e tem mais a gente vai andando né e baixinho usar borregada olha aqui quase tudo macho ó praticamente tudo macho só tem uma fêmea esse meio aqui ó então tem aqui lá tem um restante vale tem mais acabou que se junta aqui dois óculos daquele modelo então esse ficou gostar de compartilhar com vocês né é o que eu estou fazendo a propriedade com os é mais confinado né então é sim curta compartilhe acompanha nosso perfil vai lá no nosso Instagram Diego Rosa Oficial e outras redes sociais também a gente tá fazendo um novo pra vocês lá a gente mostramos o dia a dia né uma a gente tá olhando kutura aqui na propriedade com o e-bra-as-sí-a-tê-tê-prost